Então, só não quero deixar passar o momento Eu me arrepender lá na frente de não ter falado, de não ter feito Por isso que eu faço Tão delicada, cara de malvada Amor quando brota na minha casa do nada Sensualidade que teu corpo exala Só fecho a porta, o quarto vira uma sal Nem eu nem me importo de virar as madrugada Tu é tão linda pela deschapada E o tempo passa, não entendemos mais nada Vida complicada, né? Cortamos os falsos laços, me damos as taças Nada vem de graça E você é o pecado que eu amo cometer Olha que eu já pequei muito, hein? Por só fazer o que queria fazer Às vezes eu sofro Bem difícil de entender Mas ainda quando se trata de amor Hoje tava bem difícil de me surpreender Mas isso mudou Depois que você chegou Fica mais um pouco Só mais um pouco Este olhar me deixa louco Fica admirando o céu humano No espelho Amo seu cabelo E cada estrela do teu corpo Fica mais um pouco Só mais um pouco Este olhar me deixa louco Fica admirando o céu humano No espelho Amo seu cabelo Que coisa louca Essa tua boca Nossas risadas sempre tão sinceras Olhares profundos Que tocam a alma Relaxa Mas tá de passo na tua casa Tô tanto pra te contar Minha mente pede socorro Mas quando me olha com esse olhar Eu fico Feliz pra cachorro Então esquece de tudo Enquanto anoitece A gente merece nossas medas Se conhecem aqui Ou outras vidas Nossa felicidade já tá garantida Não te trago ouro Eu não te trago rosas Mas com quantas trago Eu te trago pra mim Desde fevereiro Nunca vi um carnaval Tão lindo assim Ainda bem que As coisas boas Ninguém pode nos tirar Diariamente jogando O jogo do karma E esse jogo não cansa É nos ensinar Os corpos Pela metade Querendo só um beijo Daquela boca Onde rola respeito Complicidade Só vemos verdade Comendo solta Então Fica mais um pouco Só mais um pouco Este olhar me deixa louco Fico admirando o céu humano No espelho Eu amo o seu cabelo E quero estria do teu corpo Fica mais um pouco Só mais um pouco Este olhar me deixa louco Fico admirando o céu humano No espelho Eu amo o seu cabelo Fica mais um pouco Só mais um pouco Este olhar me deixa louco Fico admirando o céu humano No espelho Eu amo o seu cabelo E quero estria do seu corpo Fica mais um pouco Só mais um pouco Este olhar me deixa louco Fico admirando o céu humano No espelho Eu amo o seu cabelo E é isso nega, o que é que eu quero pra nós, paz, background, na beira do mar, amar, a vida toda, 2000 e sempre.